Acredito que muitas crianças gostariam de pular a Nossa Senhora. Acredito também que muitas mães gostariam também de viver os crimes pular a Nossa Senhora. E este ano temos o grande avanço de crianças que a gente chama e possuem neurodesenvolvimento atípico. Ou seja, apenas aprendem em ritmos e em processos diferentes. Mas tem competências, belezas e habilidades iguais a qualquer outra criança. Por isso, nós queremos nesta noite homenagear essas crianças. Elas que vão exatamente coroar Nossa Senhora. Crianças que têm o seu ritmo, o seu modo de viver, a sua forma de se relacionar e que nos encantam aquilo que é específico de cada um delas. Como também queremos coroar todas as mães que possuem uma criança que apresenta esta realidade. Mães que lutam no processo de educação. Mães de tratamento que encontram preconceitos, encontram barrilhas, encontram limites, encontram ignorâncias, encontram tantos tabus e que sofrem porque são mães. Então, nós queremos coroar, além de Nossa Senhora, Nossa Senhora hoje vai representar cada mãe que vive esta realidade. Como também cada criança que aqui vai estar, vai estar representando as inúmeras crianças, por que não, do nosso Brasil, tendo um índice tão alto. E que elas expressam beleza, elas expressam encanto e elas são crianças que, do seu modo, do seu ritmo, da sua maneira, nos ensinam. Por isso...